Não teria sido tão ruim Se eu usasse a habilidade do Mei, eu perco todo esse bônus que eu acumulei Nossa, teria sido tão ruim E galera, beleza? Domingos, vocês deixam o like Se inscreve no canal, se inscreve no canal para mais de 23 anos Já fiz aqui já Voltando aqui no torneio, né? Aqui, eu joguei um pouquinho antes E já estou na classificação 24 Praticamente indo pra 25, né? Então vamos aqui no intenso já, né? Sem enrolação, chegar na classificação 25 E torcendo para que venha o último boneco que falta, né? Esquadrão surpresa, aí me complica, né? Aí complica, quando é esquadrão surpresa, vamos lá Quer ver que vai vir uns três mais fracos? E... Abelha da Justiça, Robin E abelha Tá... Se bem que eu acho que vai ser meio difícil, né? Apesar que abelha chegou no level máximo Mas chegou no 20 O que eu acho que facilita um pouco Eu não sei se facilita tanto A primeira coisa é esse dano, mas eu tenho que Tentar acumular um pouquinho aqui, né? Vê se eu consigo matar pelo menos de uma vez Tá... Dá pra matar de uma vez, hein? Tá, errou Sorte, né? Muita sorte com isso Tá, matei Matei, tá Agora... O problema é que agora eu não tenho mais impulso, né? Ela nem tem Tá... Tá no macaco Se transforma no macaco, né? Bora ir acumulando aí Só que agora vai ser mais difícil acumular, já que... Não tem um bônus, né? Tá... Posso ir assim porque o Robin é cara... Ando é o tipo Karate, né? Tem vantagem contra o tipo besta Então o dano que vai dar a mais já vai matar, né? Aí, ó... Dezessete de dano a mais Agora esse cabe... Esse... Cabeça de ciborgue Ela tem noventa e sete de vida É... O jogo complica um pouco, né? Tá... Vai bater? Bateu... Eu só tô infitando as abelhas, galera Porque provavelmente no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês ela no level máxima, né? Mesmo que em alguns vídeos, pra quem já viu Já mostrei mais ou menos os ataques dela, essas coisas, né? Mais próximo vai ser realmente um vídeo só focado nela O próximo regime e distanciação, né? Tá... Mais um tapinha em mim Agora eu mato? Não, né? Nossa! Agora que eu vi que ele tinha... Se ele tivesse usado... Ahn... Teria sido tão ruim Se ele usasse a habilidade do meio eu perco todo esse bônus que eu acumulei Nossa... Teria sido horrível Tá... Finalizar assim, né? Pode finalizar com uma abelha mesmo Sacando esse ataque simples aí, né? Pei, pei Deu até sorte o primeiro, né? E... Vitória Até o Pop... Até o Popro level 15 aí, a abelha da justiça, né? Pssiu! 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 E... Tem... Opa! Melhora a força, né? Tem nada de melhor não Pssiu! Tá carregando, né? Esperar... Que agora... Pegar o prêmio, né? 250 de moedas... 50 normal... 50 do difícil... 50 da vitória aí... Qual será esse boneco? Ahn, pera... Eu não parei pra pensar, né? Quando vem novo boneco, vem ele direto, né? Vem a caixinha dele, não esse... Então não é novo boneco É um Batch Robin, olha só O boneco que eu acho que eu peguei recentemente, não foi? Foi antes do... Não, antes do... Justiça Juvenil Atinge a posição... Ah, deve ser atingir aí, ó A classificação 25, né? Justiça Juvenil Inclusive ficou bonito que é isso aqui X... Rapaz, eu tô com 5 vitórias seguidas aqui Mas eu... É bem... Não, achei muito bonito isso aí, hein? Se é Justiça Juvenil aí Achei linda, lindamente, né? Pssiu! Pssiu! Enfim, é... Não tem muito o que dizer, né, galera? É... É basicamente isso Um vídeo bem curtinho, bem curtinho, mas... Tá difícil, assim, enrolar um pouco, né? Esses vídeos, assim, de... Mentidantes Que é basicamente Ah, testar um boneco novo Dá até que um tempinho Mas passar de classificação É meio difícil, né? É meio difícil passar É muito tempo que leva pra conseguir chegar Passar só 5, né? E infelizmente não veio o último boneco que falta, né? Eu acho que Agora, na 25, deve vir Na 30, eu acho que não vem O boneco, né? Nem na 35 Talvez na 40 Né? Ou numa 50 Eu ganho esse último boneco que falta, né? Enfim, bem Mas esse foi o vídeo lá Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se você não deixaram Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Amo vocês Se inscreve no canal E aí Já ganhou o canal Meio um. Não. No.